Eu vim aqui mostrar esse jogo de banheiro lindo, coruja, olha que lindo, olha o olhinho dela piscando, a sobrancelha, que lindo que ficou. Tá vendo que coisa linda? Deu aquele charme no banheiro, olha o porta-papel higiênico, os detalhes da tampa do vaso, da caixa coblada. Ficou muito lindo, tá vendo gente? Coisa linda que ficou, deixa o banheiro charmoso, tá vendo? Olha que coisa linda. Tá vendo que jogo de banheiro bonito? Quem gostou desse jogo de banheiro, deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe com as amigas, com os amigos, criar uma crochê. É isso aí, gente.